Olá amigos, faltando dias para a noite de gala do Exumaré, estamos aqui hoje conversando Qual é com o pai Beto de Exum? Preparado pai Beto? Sempre, né Beto? Sempre preparado, apesar de muito cansado O meu pessoal também muito cansado, mas preparado. Também há quantos anos? Que nós estamos, agora dia 24 de outubro, na obrigação do gasômetro, nós fechamos 31 anos de caminhada no gasômetro 31 anos de obrigação, realizada lá, e nós iniciamos fazendo a Umbanda também, né? Hoje nós não fizemos, porque foi para o calendário, o evento Amigos Exumaré Então nós fizemos em outra data, nossas obrigações de Umbanda Nós também, nós somos muito Umbandista, né Beto? Então nós temos esses preceitos que fizemos, devido ter ido para o calendário Essa data se tornou exclusiva para o Seu Marela, os seguidores e corte Então nós tivemos agora, no dia 22 de outubro, a nossa embarcação 31º ano de caminhada, mas de embarcação 17 17 anos, só 17 anos A embarcação vem bem depois, bem depois São 17 anos que sai a embarcação Tu é testemunha disso, que a gente passou muito trabalho para chegar até aqui Fomos muito criticados até podermos solidar essa data, esse evento E hoje não temos mais aquelas críticas que a gente tinha lá atrás Muito pelo contrário Hoje é o contrário, né? Porque o pessoal desconhecia, desconhecia a essência da Umbanda Da parte do Seu Marela, girar no rio, girar dentro de um barco Que sempre vinha aquela pergunta, onde é que fica o Orixá? Sempre teve essa questão, onde é que fica o Orixá? E nós provamos, por a mais B, junto com o Seu Marela Que o Orixá é o Orixá, o Caboclo é o Caboclo, o Exu é o Exu E que Seu Marela conquistou esse espaço, conquistou esse momento Os Orixá permitiram, os Caboclos permitiram Para que a gente chegue, Beto, a gente já torna-se repetitivo Várias vezes nós já falamos isso De que para a gente chegar no gasômetro Nós temos todo um procedimento de nação Tabuleiro, pedir permissão, jogo Para ver se está tudo correto, se está tudo certo Temos permissão para isso Depois partimos para a Umbanda Para também pedir licença ao meu pai, ao meu cacique, ao pai Ogumege Se nós podemos fazer Depois de eles darem o aval, o consentimento Nós partimos para a abertura, por exemplo Nós não saímos de casa, enfiamos tudo dentro do carro E vamos sair assim a fazer, Beto, não Tem todo um procedimento antes para chegar até ali E muito feliz, Beto Quantas pessoas participaram do barco esse ano? 193 pessoas 193 pessoas estiveram conosco dentro do barco E nós tivemos 19 pessoas que perderam devido ao tempo que estava Nós tivemos 19 pessoas que não estavam Então, somam 19 com 193 Eram as pessoas que estavam com o nome na lista Pessoas que pegaram a sua ficha, vamos dizer assim Compraram o seu ingresso Que estavam firmes conosco Que firmaram muita gente nova Inclusive teve irmãos, donos de casa novos Que não conseguiram chegar Que fizeram desde a roupa para estar Quero aproveitar o gancho e o momento De ter perguntado a 193 pessoas Eu queria aqui, perante a todos, pedir desculpa A todas aquelas pessoas que perderam porque cumpriu-se o horário Nós precisamos cumprir o protocolo Precisamos cumprir o horário junto à Marinha Junto à Associação de Embarcação Que nós temos um horário, nós temos um contrato E no momento que se passa, minutos A gente tem que custear E além de ter que custear Isso diminui o tempo De passeio Então Como é que a gente pode deixar 193 pessoas Esperando Depois que pagaram E Não conseguir embarcar, não conseguir sair Então quero aqui pedir desculpa A todos os meus irmãos Afilhados, filhos Irmãos do Axé Que pela primeira vez iriam estar conosco Não conseguiram Outros que estiveram conosco durante o dia Trabalhando Nos ajudando Porque nós vamos de manhã para lá Para poder montar toda uma estrutura Nós somos de manhã E muitos estiveram de manhã e não conseguiram embarcar Porque foram para casa Se organizar e não conseguiram embarcar Eu quero, neste momento, aproveitar Perante a todos Nós vamos pedir desculpa Mil desculpa Por nós ter que ter seguido o protocolo Referente ao pessoal Desculpa, mas também não há muito o que fazer Não tem Chegou o horário e tem que sair Não tem, porque a gente tem Como diz o protocolo Nós somos voltados Se não cumprir o horário Nós Diminui o horário do passeio Então, mediante a tudo isso Nós tivemos que seguir e exarpar Embarcar Então, mil desculpas a todos Mas eu me sinto satisfeito também Porque a gente começou com 40 Tem que ficar muito satisfeito Porque juntar 200 pessoas Do dia e do dia, do dia, do dia, do dia Que é pago O pessoal, ninguém vai de graça Era 200 Era 221 pessoas ao todo Aí algumas não embarcaram 221 pessoas pagantes Isso em uma das várias datas que compõem a festa do Maré Mas muita gente espera esse momento Hoje a gente se sente feliz Porque muita gente espera ficar contando os dias e as horas para poder fazer Não só pelo passeio Mas pelo Semaré Que acredito ter conquistado bastante amigos Bastante parceiros Fora corpos, seguidores, afilhados Minha família pessoal Conquistou tantos amigos E um adendo aí, Beto Num domingo à noite Dia de descanso Com muita chuva Muita chuva Uma semana de muita chuva E no domingo, exatamente quase no horário Durante o dia, não choveu Começou a cair uns pingos a partir das 4 horas da tarde E quando, minutos antes, 7h40 Começou a chivarar Isso eu sei porque a gente A princípio, toda hora olhando no relógio Preocupado Tu imagina como é que a gente se deparou Tanto que a gira que seria feita depois lá do Gasob Tu acabou vindo pra chivarar Tivemos que transferir pra dentro de casa Pra cá, pra dentro do Pará do Semaré Conseguimos transferir pra cá A maioria Veio muitos Muitos Muito pouco Não conseguiram Porque tem todo um deslocamento Hoje nem todo mundo tem carro Muitos dependem E tem mais a questão de Uber E a questão de deslocamento Mas mesmo assim Muitos que lá Não foram Pra gira Já vieram direto Devido a chuva Já vieram esperar O Semaré entrou no salão Aqui 11h da noite Estava todo mundo Inclusive A feitora dele Já aguardando Esperando com o pessoal 11h Estava aguardando Pra dar continuidade A mais uma Obrigação Do Semaré Isso No dia 22 Tivemos casa cheia Novamente De amigos Seguidores De irmãos Dia 22 Saídos do gazão Do mundo pra cá Não satisfeito Se a Maria é devida A tudo isso Se veio o 24 de outubro Que é o dia Do aniversário dele Também conseguimos Reunir um número Bem expressivo Vieram trazer um abraço Pra ele No dia 24 de outubro Então muito feliz Que nessa caminhada Que a gente construiu Que tu é testemunho Lá de trás Lá no início O quanto a gente sofreu E hoje Nos dias Que está se vivendo Né Com dificuldade Em todos os setores Em todos os sentidos Principalmente O financeiro Que é o que Que é o que Move Segura a gente Que é o que move Né A gente tem Tem conseguido Se superar Sexta-feira Festa do Maré Horário O que o pessoal Pode esperar a festa Nós Na sexta-feira Agora Nós estamos Comemorando Oficialmente Que é a noite de gala Este Maré Com a sua corte Este Maré Com seus seguidores Com seus afilhados Com seus amigos Que no dia 24 de outubro Ele fez 4.5 E ele Estará comemorando Essa data oficial Vem a pergunta Mas se ele é de outubro Do dia 24 Por que sempre é novembro? Porque alguns anos atrás A minha mãe A minha feitora Que é Maria Padilha Faz aniversário Dia 11 de novembro E agora Dia 11 Ela faz 58 anos E Ela se ausentou Parou um pouco De fazer o aniversário Na Pompagê Maria Padilha E aí o seu Maré Para não deixar Passar em branco Passou a data Da noite de gala Para o mais perto possível Do aniversário Da Maria Padilha Que já se comemora Oficialmente O aniversário Da Maria Padilha Por isso que se passou Mais para novembro E ele sendo de outubro Não tem muito o que esperar Porque todos já conhecem A tradição dessa casa Algumas novidades Alguns amigos Não vão estar conosco Esse ano Que são costumeiros De muitos anos Devido as dificuldades Da vida Devido a alguns Os compromissos A maioria é pai E mãe de santo Cacique de umbanda Então tem Muitas vezes Que a agenda Não consegue conciliar Mas a gente Está se preparando Bastante Apesar de toda A dificuldade Eu só tenho A agradecer Aqueles que estão comigo Tem alguns parceiros Alguns membros da corte Já tivemos bem mais Nós já passamos O momento De todos Integrar Todos somar Com o tempo E as atividades Cada um Da sua casa Foi se dispersando Um pouco Só se encontrando Em algumas festividades Mas a gente Agora não pode voltar Para trás Então Com a quantidade Que tiver Nós temos que seguir Talvez você É muita gente É A gente continua Reunindo Um número expressivo De amigos E de parceiros Nessa caminhada É isso que me move Eu sou uma pessoa Que tu conhece O que me move É a minha religião E a minha fé E não é só Pela Quimbanda Pela Timaré Pela Pobajira Rainha Não É pela religião Não todo Do ancestral Ao caboclo Ao preto velho A toda a minha religião Eu amo de paixão Eu trago de raiz Pai, mãe, vó Parte de pai Parte de mãe Então a gente Trabalhou bastante Essa fé deles Transmitiu para mim E eu vou elevando isso Trouxe isso para mim E sou um dos poucos Da família Que seguiu Então sigo com fé E não está fácil Um dia atrás do outro Cumprindo os compromissos Dentro do terreiro Cumprindo a agenda E cumprindo a agenda Com os amigos Dois, três, quatro Compromissos à noite E nós temos que nos fazer presente Agora amigos É uma coisa que não falta Para dentro É, Beto Eu aprendi Com a Pobajira Rainha Muitas vezes ela deixou dito E essa mensagem Ela deixou bem expressiva E o pessoal sempre passa Que como é forte A palavra amigo, né A palavra amigo É uma palavra Que acredito Que a gente não pode Estar Simplesmente dizer Amigo Né A gente tem muito conhecido A gente construiu Muitos amigos Fizemos muitos amigos Leais Que são fiéis A gente até agora Parceiros nossos Até agora, né Mas eu posso dizer Que eu tenho amigos Tenho amigos Construí amigos Seu Maré Fez muitos amigos Pobajira Rainha também Que trouxe para nosso lado Trouxe para junto de nós E eu me sinto feliz por isso Cansado Cansado Muito chateado Com muitas Porque no meio Dessa caminhada Muita coisa acontece, né Eu não sou absoluto E nem sou dono do mundo E nem sou super-homem Eu sou um ser humano Que também Já tenho a minha idade Né Então tem uma hora Que a gente Esmurece Mas a fé nunca se perde Falamos do gasômetro Mas antes disso No começo do mês Mais precisamente No dia 5 Teve a noite da boemia Que também faz parte Da festa, né Isso, Beto Falando em boemia Sim Faz parte da festa Porque da agenda Do calendário Semaré Faz parte Porque ele vem Com dois propostos Essa noite da boemia Essa noite da boemia Ele vem no propósito Abertura oficial Da festividade Do Semaré E sua cor Isso Primeiro E a abertura oficial Das festividades Do Rio de Janeiro Então por isso A noite da boemia Vem com esse propósito Esses dois propósitos A abertura oficial Da festividade Semaré Faz parte da abertura oficial Da festividade Do Rio de Janeiro Então essa casa Ela é muito forte Quando se fala Em Zé Pilintre Malandragem Maria da Navarra Se tornou muito forte Da noite pro dia, né Tu viu que ela se tornou Muito forte Da noite pro dia Eu não sei exatamente Por que Eu tenho um carinho Muito grande Mas eu não Eu creio que Seu Maré Tem uma devoção maior Nessa linhagem Nessa falange E aí ele trouxe Tanto que Vamos pro ano No Rio de Janeiro Então essa questão Da boemia Que nós tivemos Essa ideia Não partiu nossa Só do Seu Maré Junto com o vereador Claude Janta E eles que tiveram Essa ideia Não fui eu Não fui eu Quem teve essa ideia Quem trouxe Essa ideia Quem A gente comprou Eu comprei Essa ideia Que o Seu Maré Deixou junto Com o vereador Claude Janta A gente consegue O espaço E vamos fazer A noite da boemia Realizaram Mas quem correu Pra fazer Foi na verdade A gente tinha Que montar E preparar Muito precário Tudo muito difícil Mas fomos felizes Na festividade Da boemia Que também Conseguimos reunir Me lembro Que no início Tu chegaste Quero lembrar E Foi um impacto No primeiro momento Não tinha Um número Inclusive Tu disse pra nós Vamos deixar Pra tirar umas fotos Pra fazer umas lives Mais tarde Vamos ver se vem Algum número de pessoas Porque agora Nós não temos Público pra isso E depois a gente Se superou Mas isso Porque vem vindo lá Já há muito tempo E correndo Veio a ideia Vamos fazer Vamos pedir autorização Pra prefeitura Vamos correr Atrás do que a gente puder A festa começou cedo Eram 20 horas Um dia de semana É normal Que as pessoas Viessem mais tarde Isso em qualquer evento Horário 20 horas É mentira Que nós não conseguimos Reunir Só os da casa E olha lá Mas Satisfatório pra mim Fiquei muito feliz Porque eu não vi Um comentário negativo E vocês quanto mídia Deve também ter visto isso Então nós não Desrespeitamos ninguém Levamos a quimbanda Pra rua Que é o propósito Seu Maré Levar a quimbanda De raiz pra rua Mostrar pra sociedade No todo A força do Exu A verdade do Exu Porque nós temos que Ser bem realista Nos dias de hoje Que está bem deturpada A nossa quimbanda Nossa religião Está perdendo A nossa quimbanda em si Está perdendo muito a força Porque muito Muitas Muitas pessoas Estão denegrindo A imagem da banda Da quimbanda Estão denegrindo Então eu acredito Que essa seja A preocupação Do seu Maré É a minha Mas eu não tenho Força pra Pra resolver isso Como o seu Maré Faz Ele é um espírito Então ele tenta Acredito Que ele tenta De todas as formas Elevar o nome Da quimbanda Mostrar o nome Da quimbanda Porque eu acredito Que se fosse outros E eu sozinho Lá atrás Nos primeiros dois anos De embarcação Que foi aquela Barredura de gente Falando negativo Denegrindo O seu Maré Denegrindo A minha e a minha casa Falando Em orixá Dizendo que nós Estávamos respeitando O orixá E ele continuou Dando a cara a tapa Vestiu a camiseta E mostrou Pra sociedade Num todo A verdade Da quimbanda A verdade Do Exu A verdade Da obrigação No rio Ou seja Na água salgada Ou seja Na água doce Porque as pessoas Desconhecem Aí é onde eu digo Que as pessoas Têm que ler Têm que buscar A informação De cada Exu A verdade Dele Nós temos Como eu sempre digo O Mar A água A maior Calunga Não existe Outra Não existe Na quimbanda Não existe Outra calunga Maior Mas se a intenção Do seu Maré Era essa De divulgar De fortalecer Com certeza Ele está atingindo Tanto que Quando começou o Rio Quantas pessoas Foram a primeira vez? 46 E agora Esse ano? 319 O crescimento Considerável 319 Oficialmente Nós temos Algumas pessoas Que a gente Não conseguiu Computar Não conseguiu Associação Só que vai antes Vai de ônibus Vai de avião Uma semana Anos Fica Vai para o evento Só que já curte As férias lá também Mas antes de falar Do Rio Uma pergunta Indiscreta A festividade Do Maré Está no calendário De felicidade A verba disso Garante toda festividade? Uma boa pergunta Uma boa pergunta Uma boa pergunta Eu não sei que palavra Essa palavra verba Não existe No meu vocabulário Chegou aqui ainda? Não chegou ainda aqui Não chegou ainda aqui Inclusive Até hoje Para nós adquirir As licenças As autorizações Inclusive Para o gasômetro Que está no calendário Da cidade A gente leva De dois a três meses E com muita dificuldade Porque quando a prefeitura Terceirizou O gasômetro Ela não passou Acredito Para a concessionária As datas oficiais Que estariam dentro do calendário Que deveria ser automático Hoje Eles deveriam nos ligar Para saber Se nós iríamos fazer E já dizer Já está no calendário O evento Vocês vão fazer? Não Nós que temos que Correr dois meses antes E conseguir tudo Tão prático Que nós tivemos Esse ano Se falasse bem Inver Esse ano Nós rasgamos Dinheiro E você vai me perguntar Por quê? Porque a gente Locou Banheiro Locou gerador Providenciou Quinhentos Cachorro quente Quinhentos Refrigerantes Pequenininhos Picholinhos Fora Toda Vinte e oito Pratos Direto Mais algum Que chegou Eu estou falando Que estava computado Que um ou outro Levaram Mas a casa Fez vinte e oito Pratos de picas De elevó Vamos dizer de elevó Que é o costume Da palavra De elevó Mas como não é festa Com corte Como agora Sexta-feira Ele elevó Porque tem corte Agora Não era Mas o elevó Vinte e oito A casa levou Vinte e oito Pratos Fora as bebidas E fora o que um irmão E outro levou Aí tu pergunta Para mim E a gente teve prejuízo De ver Porque nós não usamos isso Não usamos A chuva impediu A chuva impediu Inclusive Até Material nosso Se perdeu Como kit De microfone Como Cabo Tudo isso Perdeu Novo Comprado Por evento Se perdeu No translado Da correria Da chuvarada Nós não tivemos nada Muito gasto Apoio De alguns parceiros Não é como as pessoas Dizem que Se a Maria convida Os membros da corte E os membros da corte É quem bancou a festa Isso aí saiu muito Não sei se for sabendo Só participa Quem tem condições De bancar E isso é Uma grande Verdade Uma grande Verdade Grande Verdade Mesmo Um que outro Afiliado Que dá um apoio Que traz um prato Um que outro Cada vez Diminuindo mais E nós temos Que continuar Cada vez Diminuindo mais Assim em termos Porque todos Têm a sua casa A vida está muito Difícil A gente entende E como o propósito Nunca foi Reunir uma corte Para que a corte Os membros da corte Banque E sustente Os eventos Semaré Nunca Nunca Que tivemos Assim Um parceiro Um irmão Alguns Que eu não vou citar Para não Pecar com ninguém Mas uma meia dúzia De parceiros A gente Foram leal Com nós Alguns anos Ajudaram Parceria Isso eu consigo Isso eu dou Isso eu levo Deixa comigo Sim Mas nunca foi Proposta de montar Uma corte Com esse intuito Em termos De patrocínio Do município Por estar no calendário Da cidade Não tivemos Nunca nada Inclusive tivemos Banheiro Que é uma coisa Química Que é uma coisa Tão básica Para a prefeitura Luz Nós temos que Colocar gerador Tendo Um espaço Daquele Ou a luz Do estado Que nem No Glênio Pérez Glênio Pérez Foi Tivemos que pagar A luz Tivemos que pagar A luz Fazer um contrato Emergencial Pro dia do evento E pagar A luz Para o dar Não tivemos Grande gasto Com banheiro químico Mas a luz Nós tivemos E Porque o pessoal Usou Do Parabé Mas para o ano Que vem A gente Pretende Não mudando Pretende Preparar Isso melhor O caso O O Clênio Pérez Inclusive nós já estamos Voltando só um pouquinho Lá atrás Já estamos trabalhando Para também colocar No calendário da cidade Devido a repercussão Que teve O evento A chamativa Que teve O pessoal todo pedindo O pessoal todo elogiando Já se preparando Para o ano Que vem Então nós estamos Com o projeto Para tentar colocar No calendário da cidade De Porto Alegre 5, 4 De 1º A 7 de De outubro Botar no calendário Da cidade A noite da boemia No No Grênio Pérez Ali com o Parabé E aí a gente Quer aprimorar mais Esse evento Também lá no Grênio Pérez Aí Mas botar no calendário Para o estar Porque em termos de patrocínio A gente nunca teve Nenhum A não ser o apoio Do gabinete Do vereador Claude Jean Através do ofício Da assessoria Em termos de Do ofício Aqui também Muita gente diz Que O gabinete do vereador Ou o vereador Banca também Também não é verdade Ele é um parceiro Nossos irmãos Quando pode Não ajuda Lá nos galetas Beneficentes Uma caixa Duas, três galetas Isso é fato Mas Que ele Toda a sua atividade Ele nos banca Ou quem quer que seja Banca Não Isso é o só Meu Dos meus filhos E um que o outro Que ajuda Com alguma coisa Na hora de nós pedir Para a Secretaria de Cultura Do município Dar uma olhadinha Com mais carinho Lá para a festa do Maré Para a festividade do Maré Porque É uma cultura É uma cultura Claro Esse evento Se torna O Maré Faz esses eventos E é uma cultura O pessoal espera O pessoal quer ir O pessoal quer participar E eu acho que ele desbravou Alguns caminhos Para chegar até aí Hoje nós estamos aqui Agora como também Salvador Então a gente está Nesse processo Como tu disse Vamos começar a lutar A partir de agora Para ver se o ano que vem Nós temos um apoio melhor Tanto Para o Glênio Pérez Quanto Para o Gazão Nesse sentido Perfeito Fala E ano que vem Nona festa da Lapa Nona festa da Lapa Nona Qual é a data? 22 de fevereiro É a data oficial É a noite da boemia lá Nos arcos da Lapa Aquela compraternização Aquele encontro De muitos Esquibandeiros do Rio E muita gente Nossa que também Se mudou para lá Nós temos gente Que se mudou para lá Que já estão Nos aguardando E muitos Estão se preparando Aqui para lá Mas é sempre Bem claro Fora O evento O que eu acho Muito importante Que a gente proporciona De uma certa maneira É um passeio Nós temos muita gente Beto Que nos agradece Por nós ter proporcionado Eles ter coragem De entrar num avião Coragem E facilidade Porque Esse encontro da Lapa Ele tem parcerias Que facilitam O pagamento da passagem Também E o hotel todo Também E o pessoal hoje Também Fora essa nossa parceria Que nós temos Que há nove anos Estar com a gente Nessa parceria O pessoal já tem conhecimento Hoje o pessoal Já sabe Já consegue se movimentar Se organizar Pesquisar preço E correr atrás E lutar Por isso É uma outra coisa Que eu acho Que é muito importante A gente consegue Agregar E levar do sul Para o Rio de Janeiro O nome expressivo Hoje Com toda dificuldade Com todo trabalho Nós já temos 217 pessoas Com passagem Comprada Isso que tem muita gente Nossa Ainda que não tem 217 Sim Tem pessoal que deixa Para decidir No começo do ano Já do ano 217 pessoas Nós já temos Com elas Com certeza Vai passar de 300 Novamente 217 pessoas Nós já estamos Computados Preparados Que a partir do dia Nove de fevereiro Começam a embarcar A partir de nove de fevereiro De nove de fevereiro A 23 A 27 de fevereiro Nós vamos ter gente Lá no Rio Que vão Para o evento E já vão aproveitar Para o passeio Muitos vão para o passeio Muitos vão pegar O 15 O 20 dias Outros vão Na semana do evento Devido ao curso Devido ao trabalho Mas a gente Eu não Eu como vou Para o Rio Eu não vou Para o passeio Eu vou Para trabalhar Para divulgar E levar Aqui em banco Então A gente chega lá Também Temos a questão Do pedir licença Autorização Também servir Não só pedir licença No papel Pedir licença Em termos de oferenda Servir Agradar Agradecer E pedir liberação Para poder girar lá Então a gente faz isso Então na segunda-feira Pombagira Rainha Chega no Rio E vai No santuário De seu Zé Largar as oferendas Pedir licença Para que a gente Possa dar contabilidade Já na quarta-feira Ela faz uma Compraternização Entre os amigos E diz um esquenta Para quinta-feira A obrigação A noite da boemia Nos Arcos da Lapa É um trabalho Bem extenso Bem cansativo Também E um custo Também bem alto Que também é nosso E hoje nós temos aí Beto Parece que 27 Não quero me enganar 27 ou 29 irmãos Daqui Que fizeram O Senhor Maré Fez a essência Do Zé Pilim Da Lapa Da Lapa Já estão cultuando Cortando Fazendo Estendendo isso Para os filhos Então Fora toda essa magia Lá Nós trouxemos de lá Essências Pais e Mães De Santo Com essa Obrigação Aqui Com isso Já garantindo A continuidade Dessa festividade Por muito tempo Aí a gente Já tem Agora vai entrar O processo Já em seguida De todos os que tem Marcar um saravá Para a boemia Dentro do seu terreiro A gente já tem Um oficial Que é dia 15 De novembro Sempre dia 15 De novembro Que é na casa Da minha filhada Da mãe Já aqui da Oxum Da Damba da Doite A gente faz Dia 15 À noite da boemia A gente faz Todo o ritual Para o Zé da Lapa E para a Maria Navarra da Lapa Então já temos ela E temos tantos outros E temos a mãe Luana Também Que já faz o cruzeiro Do Zé da Lapa Isso é tudo Questão Isso é tão bonito Então quer dizer Que a gente vai deixar Uma história Vai deixar um legado Para que o pessoal dê Eu só espero Que o pessoal dê Continuidade a tudo isso Mas como o pai Beto Não para E sobrou uns diazinhos Na agenda O pai Beto Também esse ano Já inventou Um passeio Para a Bahia E é isso O seu maré Beto Também lançou Esse projeto Só que ele passou Para combater a Bahia E então é ela Que administra Salvador Bahia Esse ano A gente esteve lá Também Uma surpresa Que foi Coisa de horas Em fevereiro Saído do Rio de Janeiro Eu estava Passando Dez dias de férias Em Balneário Camboriú Nesse meio tempo Ele já tinha Eu não sabia Que eles já tinham Programado isso Aí Só recebi Um recado Um telefonema Olha Está tudo encaminhado E as passagens Da esse valor Que já mandaram Reservar as passagens Para ir Da Salvador Para fazer a plantação Aí Levei um susto No primeiro momento Porque tudo gera Um custo E não é barato Saiu do Rio Fui a Santa Catarina E já me prepararam Para o aniversário Da Bombagira Rainha Em março Depois o aniversário Dos meus orixás de rua E depois Salvador Que eu terminei A obrigação Dos orixás de rua E foi a Salvador Com os amigos Mas conseguimos Fazer uma chamada boa Reunir E esse evento No Rio Em Salvador Foi plantado Da forma De que Ela convocou Os amigos Alguns parceiros Alguns pais Algumas mães Cacique E pediu Para cada um deles Da sua morada Da onde mora Da sua região Preparasse um punhado De terra Para que levasse A Salvador Para que se plantasse Lá E todos Os nossos parceiros Todos Os que foram Os pais Foi uma quantidade Pum a primeira ida Mediante aos custos Mediante ter saído Do Rio E de todos Os seus afazeres Atenderam o chamado Atenderam o pedido Da Pomba Girarraim E foram E levaram Para nossa surpresa Enfrentamos Um dia de chuva No dia de chuva Em Salvador Não poderia ser diferente Um dia de chuva Nós No Rio Em Salvador Um dia inteiro O pessoal passeou Já estava tudo Ajeitado Para fazer Para ver noite A chuva A chuva veio Se reuniu Quinze pessoas No meu quarto Do hotel E agora O que vai se fazer Colocar a minha Tomada Passar chuva Vai chover hoje Vai chover amanhã E não tem como girar E muito menos Fazer a plantação Da obrigação Que foi feita No farol Perto do farol Da barra Bem perto A plantação Foi feita Perto do farol Da barra Nesse meio Tempo que está Da minha surpresa Eu já nervoso Como sempre Vamos ver A rainha se manifesta Se manifestou E disse que mandou Convocar todo mundo Dizer que de uma forma Ou de outra Ela iria lá fazer O propósito Ela iria seguir Para surpresa maior Nós Que quando saiu Todo mundo saiu Pegaram os carros Chamaram Botaram no grupo De Salvador Avisando que ela Estava indo O pessoal Começou a deslocar E quando chegasse Todo mundo se encontrar Aonde ia sair A plantação Não tinha uma botada E se fez Três horas e meia De gira Três horas e vinte Quinte de gira Fez a plantação Confraternizou E conseguimos Comprar o nosso sucesso Mais esta caminhada Que eu só tenho A agradecer A todos os parceiros Que sozinhos Não se vai alugar Tanto Rio Glênio Pérez Gasômetro E Salvador Eu só tenho A agradecer A todas as pessoas Envolvidas Nisso Nessa Você começa o ano Com a Lapa Claro que eu vou esquecer Mas depois da Lapa O senhor tem A Praia Depois o senhor tem A Numerar de Paiogum Depois o senhor tem O de Chazil Tem o Cigano Tem a Mãe Oxum Tem a Rainha Tem Maré Pique Para isso tudo É, a gente inicia Em Fevereiro Com agora 24 Eu começo em janeiro Com meu aniversário Que eu sou de janeiro Termino meu aniversário Em janeiro E começo meus preceitos De Umbanda em casa Meus cruzamentos em casa Né Para a preparação Já para a Praia de Mar O Água Doce Aí nós fizemos O Rio de Janeiro Voltamos do Rio de Janeiro Voltamos do Rio de Janeiro Eu já venho E no Rio Eu já vou montando As festividades Da Pomba de Girarainha Aquela é de Março Aí Março Uma metade do Março É dela Que a gente começa A trabalhar Para a Pomba de Girarainha Terminamos a Pomba de Girarainha Eu começo a me programar Para o aniversário Do meu pai Vou comer Donde é esta casa Que é abril 20 de abril Que é o aniversário dele Passou 20 de abril 20 de abril Dia 16 de maio Nós temos a festividade Do preto e velho Que nós cultuamos Muito a Umbanda Nós praticamos Muito a Umbanda Então nós temos Os preto e velho E as mães da Umbanda Em maio Aí junho Tem a obrigação Dos meus orixás de rua E o meu bori E aí depois Do meu bori Da obrigação de rua Salvador Essa é a nossa intuíto Saímos de Salvador E em junho Nós temos o galeto Amigos de Estimaré Galeto Beneficente Amigos de Estimaré 16, 17 De 15 a 18 É o galeto Já 15 de agosto O aniversário das aulas Com a Vagira Cigana das aulas Então Aí a gente Tem agosto Termina 15 As festividades Com a Vagira Cigana No último domingo Do mês É o nosso aniversário Dos ancestrais O aniversário Do balé Nosso orixás de rua Nosso ancestrais Em agosto Em agosto também E do dia 1º Ao dia 20 de setembro Aniversário da nossa rainha Que é da nossa mãe Que a gente faz de tudo Em setembro Terminou setembro E se essa cidade É assim A gente vai seguir O detalhe Que todas Essas festas Todos esses eventos Da Canto Estão sempre lotados De amigos A gente Como eu te disse A gente fez Bastante amigos E a gente Visita também Eu vou dizer Para ti Hoje Eu estou Num estado De cansaço Muito grande Devido a toda Minha correria E a agenda De casa Eu ainda procuro cumprir Com os meus irmãos Com aqueles que estão com a gente Quem quer visita Tem que fazer visita Então eu disse Segunda a segunda Eu visitei a semana inteira E não foi só uma casa E não foi só uma casa Dia 2 eu estive em 5 casas Dia 2 de novembro Ontem Domingo Eu estive em duas festividades Domingo O dia inteiro No terreiro Organizando Para hoje E de noite Duas festividades Daí do domingo A gente já viu Como é que foi A semana toda Duas, três, quatro Festividades na noite Então tem que ter Mas isso Me dá força Os orixás Me dão força Os caboclos Eles me dão força Eu que me move Eu que eu gosto Eu vivo para eles Eu vivo para eles E não é nada Como alguns Podem até dizer Que seja para me aparecer Para me exibir Não Eu faço com amor Porque a gente não é louco Né, Beto Louco rasga dinheiro Até porque Não precisaria mais também Né, pai Beto Porque hoje O senhor já tem O seu nome gravado Na história Na região africanista Para todo o centro Procurei lutar bastante Para isso Sabe que nós temos Uma frase Que eu gosto sempre De deixar bem claro Uma É da Pomba Girarrainha Foi a que eu falei antes Questão do amigo Na palavra amigo Tem uma palavra muito forte E a questão De seu maré Que seria De ver nas lives Ver todo mundo falar E eu vou nos lugares Eu vejo as pessoas Os espíritos Se manifestarem Dizer os donos de casa O pessoal Ah, eu vou usar uma frase Que o seu maré Sempre fala E sempre diz Que ele não é mais um No meio de tantos Que ele não veio Para ser mais um Que ele veio Para somar Que ele veio Para fazer a diferença Que veio Para mostrar A quem manda de raiz Que não veio Para ser Uma mesmice E eu acredito Que foi Se eu também Uso essa fala Se é para me ficar Isso não é nada Beto Eu era para estar Com o carro do ano Para trocar carro Todo ano Era para estar Morando num bom lugar Não Não que onde eu moro Não seja um bom lugar Claro que não É opção minha Morar onde eu moro É opção minha Aquilo é de família É de raiz Da minha mãe Então mediante isso Eu moro por opção Mas o que se faz O que se gasta E não é Não é Não tem o retorno Eu não vou só Em busca de retorno Pelo que eu faço Principalmente em mudação de rua É para ter Cliente de dia De noite e filhos Ah, falando em filhos Um adendo aí Que para muita gente Mediante a tudo isso Que eu faço Eles não dizem menos Que eu tenho menos De 200 sirtiçã Certo? Todo mundo diz Hoje eu não tenho 50 metros E estou feliz E estou feliz Porque no momento Que eu tenho força Eu sigo Eu não tenho 50 metros Mas para muitos Não Quem banca é auxílio É auxílio de santo Que banca A auxílio de santo Que não Alguns Ajudam Quando pode Como pode Isso não é aqui Em qualquer lugar É verdade Ah, porque pago Nem mensalidade Nem mensalidade É um ou dois Dois que pagam O resto Ninguém paga Mensalidade Então para dizer Que eu vivo Que eu sempre ouvi Falar as pessoas Claro E faz essas festas Américas Porque os filhos Banca Porque os filhos Dão Não As obrigações de rua Não temos recursos Da prefeitura E eu não tenho recursos Eu tenho trabalho Eu tenho muito trabalho E como eu podia Estar toda hora Viajando Eu podia Estar toda hora Vivendo Como eu não vivo Aí fora Doitaza De festa brasileira Admiro e respeito Quem vive O pouco que ganho Quando ganho É repassado Eles me dão É repassado Ele volta para eles De outra forma Fazendo as obrigações Cumprindo com as minhas datas E fazendo o que eu gosto de fazer E acredito que um dia melhor Eles me dão E só gasta com eles Fora a clara parte Que vai para a Suíça Mas e esse assunto Para o outro dia Não vamos falar disso Vai Beto Para encerrar Vamos Reforçar o convite Para os amigos Na sexta-feira Gostaria Em primeiro lugar De agradecer A todos Que tem me acompanhado Nesta caminhada Até aqui A gente ter chegado Até aqui Que não é fácil Para ninguém Muitas vezes Não consegue Se deslocar A vida está Muito difícil Mas eu quero Imensamente Deixar um abraço Bem apertado Para todos Agradecer A todos Que tem me acompanhado Até esse momento E estender o convite Convidar a todos Aqueles que na medida Do possível Pudessem fazer presente Para vir brindar A noite de gala Com a Chimaret Seus seguidores E cortes Para que a gente feche Essa caminhada Que se encerra Agora No dia 10 Espero que tudo Transcorra Normal Desde já Se sintam Todos convidados Eu queria Deixar um adendo A todos Os meus amigos Os meus irmãos E as minhas parceiras Esclarecer um ponto Que sempre Fica no escuro De que Todas as festividades Realizadas na rua Festividades abertas Fora as noites De gala E fora As festas Oficiais Das minhas entidades Hoje Devido A vida E o custo Que se vive A gente Sim Convida Chama Convoca Os amigos Irmãos E os parceiros E sim Pedimos Que tragam As suas paramentas Os seus quilos São nessas datas Noite de gala De Chimaré Noite de gala De Pomba Gira Rainha Noite de obrigação Para as almas Da Pomba Gira Cigana Essa data Não existe Traga-se o que? Porque é uma festa Onde de uma maneira Ou de outra Eles tem que servir O que puderem Para os seus convidados Então quero deixar Bem claro isso Noite de gala Ninguém É obrigada Carregar seu kit Muitos trajes Até porque Quem faz corte Né Beto Tem que Esperar a corte chegar Para liberar a copa Cerveja E pela preferência De bebida As festividades Sim Pleno Pérez Rio de Janeiro Todos esses lugares Que a gente tem feito A obrigação Gasômetro Todos esses lugares Como a gíria de hoje Sempre Porque Os meus irmãos Os meus parceiros Onde convido Fazer 23 eventos Durante Um mês Para chegar Até o da noite De gala Eu teria Que ter ganhado Na loteria Né Beto E não tem como Também E não está fácil Morte de coisa Para ir para cá Cada um Levou um pouquinho Então Eu quero Agradecer a todos Desde já Mais uma vez Quero convidar A todos Esperamos todos Os nossos irmãos Os nossos parceiros Os membros da corte Os meus afilhados Que puderem Estar conosco No dia 10 A partir das 22 horas Onde a corte Entra meia noite Pontualmente Espero E rezo Que não chova Como está sendo marcado Para que a gente Tenha uma noite Gloriosa Como tantas outras Uma noite Que não é preciso E nem necessário Trazer em kit Porque a casa Há De uma maneira Ou de outra Ofertar Alguma coisa Que tenha para beber Para todos Os meus compadres Nossos compadres A todos Nossos irmãos A todos Nossos cunhados E todos Nossos amigos Meu muito obrigado Meu boa noite A todos Espero Poder também Cumprir com a agenda Com todos aqueles Que estão Com as suas festividades Porque Eu sei Que é só visitando Que se recebe A visita Então eu Quero já deixar Meu abraço A todos aqueles Meus irmãos Que também Estão de festividade A partir do dia 9 Até o dia 27 De novembro Desde já Também Parabéns a todos Também não vou citar nomes Para que não fale com ninguém O meu abraço apertado Espero poder estar Com todos os senhores Compartilhar Esse momento De alegria Que os senhores Também Estão proporcionando Oremos para que sexta-feira Tenha um tempo bom Mas também Se chover A casa é grande E comporta muita gente Também Vamos procurar Receber a todos E atender a todos Da melhor forma possível Como sempre Se procurar Atender Isso é fácil Vamos torcer Assim que não chova Porque a gente pode Receber melhor A corte pode se programar Para a entrada Que como é na rua Então é uma das nossas Preocupações Para eles poderem Se acomodar melhor Mas com chuva Ou sem chuva Nós não podemos parar Agora na metade Do caminho Estamos encerrando Esse ciclo Estamos encerrando Essa caminhada E vamos Espero encerrar Ela com chave de ouro Não Não é glamourosa É só Simplesmente Uma homenagem Oficial para ele Para a corte dele E os seguidores Muito obrigado E aos amigos Nos vemos sexta Dia 10 Aqui Na Festa do Maré E aos amigos